Olá galera, casal da bananinha, rebaixadinho, olha o interno Chique, chique, chique Não passa a frente da câmera, velho Aqui, pega o outro, pega o outro, pega o outro Aí você vai, aí você vai, tô fazendo detalhes do carro, aí você vai Aí, falou Chevroletzinha, galera, antiga, que coisa linda, só tá suja, não rela no carro, hein Não rela no carro Legal 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 Eu posso o gravão dentro? Não Bonito, né? Ligamento, os caras não foram na barra bonita, hein? É Olha o passatinho de arrancada, que chique A disposição do carro Não tem nada Zero Não encosta no carro Zero Oito 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 Nove Fuito Julh somos duvidos 付idos A disposição do carro Oito 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 A disposição do carro Miguel, você vai para trás do carro, vem para cá. Sai daí, você está na minha frente. Parou? Parou a cidade. Justiça o resto da sensação. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Brasil, 현재 todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Tal M affordаю desteگ freedom, todo mundo acha queizo todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Íp, Ípí, Ípí, Ípí. Miguel, sai daí. Eu estou mostrando ele. Mas hoje eu tenho que esperar ela chegar, né? Eu vou fazer uma cuidadora para ficar de sexta até hoje, uma hora da tarde, 360 pausas. Eu vou fazer uma cuidadora para ficar de sexta até hoje, uma hora da tarde, 360 pausas. Olha, por favor. Rapaz, que máquina, que máquina. Que máquina. É. 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 É meu nego. É. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? É isso aí, por favor. 이거는 fica bem mas tá bom né nossa quando elas são sofr� na frente eu tô indo pra gente quando eu tô indo pra gente eu tô indo pra gente eles estão indo pra gente eles são sofr� e isso vai ficar muito bom eu tô indo pra gente eu tô indo pra gente Olha isso, galera Caraca Se liga esse golzinho, galera Miguel Olha, esse está baixo Dispensão ar, com certeza E esse está no chão, hein, mano E aquele ali, Mustangão? Tem o vermelho também Qual que está mais bonito? Azul igual o meu Agora, vamos lá Vamos lá Onde está? Vamos lá Vamos lá No parenting, não, mano Vai ver Vamos lá Vamos lá O azul tá mais branco Olha, carro de mafio Obrigadão Só os detalhes desse carro Não tem detalhe Vem, vem, Mi Olha, essa traseira É, galera, esse vídeo foi um pouco longo pra vocês Vai vier muitos carros aí Mas eu vou estar encerrando esse vídeo Vai gravar só um vídeo Porque tá tendo muita música Então vai acabar dando direitos autorais Aproveita já, deixa aquele like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo daquele vídeo Ganhou um carrinho ainda, né, pilantra? Ganhou um carrinho ainda, hein? É isso aí, galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau